Com o número de casos a crescer também no sul do país, o Centro Hospitalar do Algarve admite que os profissionais de saúde podem ter de sacrificar as férias. Já o presidente da Comunidade Intermunicipal Algarvia sugere 15 dias de medidas severas. São necessárias restrições mais duras para travar de uma vez por todas a subida de casos de Covid-19. A ideia é defendida pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve. Em entrevista à Antena 1, António Pina pede ao governo que proíba durante um período de 15 dias eventos como casamentos ou batizados e também propõe a redução do número de pessoas à mesa nos restaurantes. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve diz que só assim será possível evitar que a pandemia afete ainda mais os setores económicos que dependem deste período de férias. Já o Centro Hospitalar do Algarve admite que os profissionais de saúde podem ter de sacrificar as férias a que têm direito por causa do aumento de casos na região. Também o secretário de Estado da Decentralização e da Administração Local admite que a situação no Algarve se está a agravar, mas criticou a decisão da Administração Regional de Saúde de fechar escolas em cinco conselhos algarvios por não ter sido articulada com os autarcas e com o governo. Durante a entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença, Jorge Botelho foi questionado sobre a possibilidade de limitar entradas e saídas da região, mas disse não ser defensor deste tipo de medidas e defendantes a supervisão das autoridades. O governante reuniu ainda alguns problemas com a vacinação no Algarve, admitido que os centros estão a vacinar abaixo da capacidade. Jornal Público e à Rádio Renascença